Música O Botafogo venceu o Américo em jogo treino na manhã desta terça-feira no estádio Santa Cruz. Primeiro e único jogo treino antes da estreia na Série D, marcada para o sábado, dia 1º, próximo às 4 horas da tarde, também no estádio Santa Cruz. Primeiro gol do jogo foi marcado pelo jogador Henrique Matos, de cabeça após cruzamento, de falta, batida por Fernando, lateral esquerdo do Pantera. 1 a 0 para o Botafogo logo aos 2 minutos da etapa inicial. O jogo foi dividido em 3 tempos de 30 minutos, a pedido das comissões técnicas. O segundo gol do Botafogo foi marcado ainda no terceiro tempo, já no terceiro tempo do jogo, aos 8 minutos, através de cobrança de falta, pelo meia Juninho, que foi apresentado na segunda-feira, já treinou, já treinava desde domingo, bateu bem a cobrança de falta e fez 2 a 0 para o Botafogo, repito, 8 minutos do terceiro tempo de jogo. O terceiro gol do Pantera saiu logo em seguida, aos 9 minutos do terceiro tempo desse jogo treino, através de Caio Gardim. Ele aproveitou o cruzamento de Gustavinho, o lateral direito que treina com a equipe profissional, não está contratado, e efetuou a cabeçada para marcar o terceiro gol do Botafogo e finalizar o placar. Botafogo 3, Américo 0.